Um ponto em comum entre todos os processos de aplicação para universidades estrangeiras é a carta de recomendação. E não tem jeito. Se você quiser estudar fora, você muito provavelmente vai ter que pedir para pelo menos um dos seus professores escreverem uma carta que identifique os seus pontos positivos tanto dentro quanto fora da sala de aula. E dá para entender o porquê que a carta de recomendação é tão importante. Durante o application, a carta de recomendação é o único momento que você não fala sobre você mesmo. Ou seja, outras pessoas vão falar o ponto de vista delas sobre você. E justamente por ter essa importância, que nesse vídeo a gente vai te dar algumas dicas de como pedir a sua carta de recomendação, para quem pedir e o que ela deve conter. Primeiro de tudo, para quem pedir a carta de recomendação, antes de mais nada, é importante que você preste atenção no momento do seu application quais são as requisições da universidade para a qual você está se aplicando. Isso porque algumas universidades pedem cartas de recomendação de pessoas específicas. Esse é o caso do MIT, por exemplo, que pede que uma carta de recomendação seja de um professor seu de exatas e outra de humanas. No geral, o ideal é que você peça essa carta de recomendação para um professor que te conheça além da sala de aula. Ou seja, não só como aluno, mas também como pessoa. Isso acontece porque a ideia é que ele descreva não só se as suas notas são boas ou não, mas que ele também te descreva sendo uma pessoa comprometida e disposta a superar desafios. E se você for para ele somente um número na lista de chamada, isso provavelmente não vai acontecer. E vai ser melhor ainda se esse professor conseguir descrever as suas características positivas através de exemplos. Então, se você já auxiliou um professor seu através de uma monitoria para alunos mais novos, por exemplo, ele vai poder citar essa experiência na sua carta de recomendação. E você até pode pedir a sua carta de recomendação para um professor que você não conhece tão bem. De repente, você teve apenas uma interação com um professor específico, mas essa interação foi muito legal. Ele pode descrever esse caso. Mas lembre-se de falar com ele que ele não precisa fingir que te conhece muito bem. Afinal, a sinceridade aqui é tudo. Bom, um ponto essencial é você pedir a sua carta de recomendação com bastante antecedência. Primeiro, porque você assim consegue tempo para conversar com o seu professor sobre o que deve conter nela. E segundo, que se há um documento para te elogiar, você não quer deixar isso para a última hora, né? E sim, você pode e deve conversar com o seu professor sobre o que ele vai escrever na sua carta. Até porque ela deve conversar com todos os outros documentos que você já enviou no seu application. Se o seu essay, a sua carta de motivação e as suas cartas de recomendação falarem todos sobre o mesmo episódio, pode parecer para a banca de avaliação que essa foi a única coisa boa que você já fez. Então, é importante falar com o seu professor sobre o resto do seu application e preferencialmente antes mesmo de ele escrever a carta. Porque assim você evita que aconteça casos como ele escrever a carta, você ficar insatisfeito e daí você mostrar suas expectativas. Se você quiser fazer esse pedido da carta de recomendação ao vivo, você já pode ter essa conversa. Agora, se você quiser fazer esse pedido por e-mail, tudo bem também. O importante é que você não se esqueça de conversar eventualmente com o seu professor sobre o conteúdo dessa carta. E para te ajudar com isso, a gente deixou no nosso site um modelo de e-mail para que você possa pedir a sua carta de recomendação. O link do modelo está aqui na descrição desse vídeo. E afinal, o que a carta de recomendação deve conter? Como a gente já comentou, a sua carta de recomendação tem que falar bem de você tanto como aluno quanto como pessoa. Mas é importante de escrever de uma maneira que vá além das suas notas. Por exemplo, o seu professor pode utilizar a descrição de como você interage com outros professores e com seus colegas para ilustrar as suas boas características. Contar de projetos que você também já participou pode ser uma boa ideia. Se você conseguiu demonstrar capacidade de organização e liderança nessas experiências, eles também vão ser interessantes. E tenha em mente que mesmo se o seu professor optar por escrever algo que você tentou, mas não deu certo, pode significar algo positivo. Porque, afinal de contas, a maneira com que você lida com frustrações e falhas pode revelar algo muito bom sobre você. E se o seu professor souber de alguma circunstância difícil pela qual você passou, pode ser interessante incluir ela também, desde que ela te descreva de uma maneira positiva. Um exemplo disso é caso você tenha mantido suas notas boas enquanto passava por uma circunstância difícil, como uma doença na família. Antes da gente terminar, a gente gostaria de deixar mais um link interessante para você. Existe uma página no site do MIT que contém diversas dicas sobre como escrever e o que deve conter uma carta de recomendação. Até mesmo incluindo exemplos comentados pelos avaliadores da instituição. Vale a pena você não só dar uma conferida, como também mandar para o professor que vai escrever a sua carta de recomendação. É isso, pessoal! A gente espera que esse vídeo tenha te dado uma ideia melhor sobre como pedir uma carta de recomendação e o que ela deve conter. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar para a gente aqui nos comentários e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!